Bem, muito boa tarde, aqui Irani. Estou aqui na Caranha, em Garopaba, a praia da Barra e da Ferrugem aqui na minha direita. Eu estou trazendo para vocês imagens aqui da Caranha, um visual aqui realmente maravilhoso aqui. Trilha da Caranha. Nós não faremos a trilha hoje, mas a trilha é por esse morro aqui. Imaginem fazer a trilha olhando para o mar todo o tempo. Essa é a trilha da Caranha. Eu vou trazer mais imagens para vocês. Fica ligado aqui. Aí, galera, como eu estou falando para vocês, né? Olha só que fantástico aqui o local. Aqui no costão da Caranha, em Garopaba. Estamos aqui bem pertinho da água. O mar hoje aqui um pouquinho agitado. Olha só. Simplesmente maravilhoso, né? Fantástico! Essa é a nossa Garopaba. Garopaba, sua linda! Esse ponto aqui, né? É onde começa a trilha da Caranha. Trilha da Caranha é essa que vai até a Praia do Ouvidor. Depois, na sequência, nós temos a trilha que vai para a Praia Vermelha e depois para a Praia do Rosa, né? Olha só que local simplesmente sensacional. Um local realmente maravilhoso aqui em Garopaba. Vem comigo! Aqui é o canto sul da Praia da Barra. Eu vou até aqui essa pontinha da pedra aqui para vocês. Para vocês verem aqui, ó. Aqui é o cantinho sul da Praia da Barra. Já vou mostrar para vocês já, já. Deixa eu chegar aqui, ó. Visual maravilhoso, né, galera? Visual maravilhoso. Pensem num dia quente, mesmo nublado aqui em Garopaba. O dia está nublado, mas está simplesmente fantástico. Vou trazer esse visual para vocês, porque vocês merecem. Olha só. Olhem o visual. Simplesmente demais. Eita coisa linda, hein? Essa é a nossa Garopaba. Galera, olha lá o Morro da Ferrugem aparecendo lá. O canto norte da Praia da Ferrugem. Lembrando que o outro lado do morro é a Praia da Silveira, né? Mais à frente aqui nós temos o Morro do Índio. A Praia das Ferrugem já é para o outro lado lá do morro, né? E aqui é a Praia da Barra. E aqui é a Praia da Ferrugem. Pessoal, olha aí o pôr do sol acontecendo aqui na Praia da Barra, em Garopaba. Eu estou aqui no canto sul, no canto sul aqui da Praia da Barra, com esse visual simplesmente encantador, né? Não tem outra palavra para descrever esse visual. Não tem outra palavra para descrever esse visual. Visual simplesmente encantador. Simplesmente encantador. E aí E aí E aí Amém. 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 Bem galera aqui do grupo, olha só, a gente está gravando aqui, né? Mas eu não poderia deixar de mostrar essa imagem para vocês aqui do Costão da Caranha. Olha só que coisa linda. Abraço galera. Amém. Bem galera, olha só, esse visual aqui, simplesmente encantador. A gente vai terminando aqui a nossa aventura aqui na Caranha, aqui em Garopaba, no canto sul da Praia da Barra. Simplesmente maravilhoso. Como eu sempre falo, Garopaba sua linda. Grande abraço, beijo no coração. Olha só, eu vou caminhar aqui, eu vou mostrar para vocês, olha, eu vou aqui com a força pra passar, tá? Lá vocês estão vendo a linha aqui no chungo, né? Certo? E a água vai começar a mudar a cor aqui, ó. Está vendo aqui galera? Bom, a água está voltada, olha. Olha a corante. A água está descendo. A cor aqui está descendo, né? Mas a água está descendo, vai, 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 vai. A água está descendo, vai, 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 vai. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 4 a 8 milhão, eu posso viver. 6, 7 Nabil. Vocês sabem que o porto de Ituba, deixa eu agora fechar aqui, o porto de Ituba é nessa direção aqui, deve se fazer a guarda aí, entende? Isso, o senhor está falando isso, para o porto de Ituba, é isso mesmo, é isso mesmo, galera, vamos lá, vamos lá ver se a gente vai querer que se molhar ou não, e agora, aí eu vou levar vocês. Olha lá, 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 patinho Ituba aqui, olha só, olha só, show, 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 show mesmo aqui, simplesmente maravilhoso, simplesmente maravilhoso aí, show de bola, né, tá, pegamos um flagrante aqui para vocês, vamos lá? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vocês viram, vocês viram aqui. Vocês viram aqui, né? Vocês viram aqui a baita lutina de água que nós temos aqui na nossa frente agora. Sérgio, me ajuda aí. O Sérgio falou aí. Já fechou aqui no canal. Eu não sei o que é que a gente está falando aí, Sérgio. Me ajuda aí, Sérgio.